É isso aí galera, estamos direto da Queda Livre. Fiquei sabendo que a Tamires vai se jogar no avião. Olha lá, tá registrando o momento a família unida. E aí Tamires, beleza aí? Vamos se jogar no avião? Tá vestida pra isso, não é? E quem tá com você nessa balada? Conta pra nós aí. Minha amiga, irmã, Nina, meu tio. Olha o tiozão aí, beleza? E outra amiga. Bora. E aí, tá muito nervosa? Fala gatinha. É? Que bonita. E aí, tá muito nervosa? Não. Deixa eu ver essa mão que tá tremendo, mostra pra nós aí então. E essa tremeleira? Ae, vamos subir. Ae, vamos subir. Ae, vamos subir. Viola, vamos subir. Sensacional! Sensacional! Aê! Olha aqui em cima! Já se fala já! Beleza! Palavras! Tem que falar! É maravilhoso! Sensacional! Sensacional e inesquecível! Aê! É isso aí, Tamiris! Parabéns então e seja bem-vinda! Obrigada! Olha aqui em cima de novo! Aê! E aí, Tamiris! Conta pra gente aí! Aê! Maravilhoso! Sensacional esse negócio! Eu ia subir agora e faltaria de novo! Maravilhoso! Recomenda! Recomenda! E você é o primeiro de muitos! É o primeiro de muitos! Aê! Parabéns Tamiris! Seja bem-vinda! E volte mais vezes com a gente, tá bom? Pode estar! Que é da Lift! Vem com a gente! Parabéns! Obrigada! Aê! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando! É maravilhoso! E eu pularia de novo na hora! Não sei como é que eu fui de parar aqui não! Vou nem falar! Eu fiquei com pé a graça, porque senão não posso! E é muita adrenalina pra mim! Tchau, tchau!